Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Olha que legal, a gente tá aqui com o nosso álbum de figurinhas da Copa Não, do Gabriel e Shirley Está venda nas melhores bancas e livrarias? Não Por que, Gabi? Porque ninguém mais vai às bancas Não, não é por isso, porque foi a produção que fez Mas a produção fez esse álbum só pra gente E fez até os pacotes de figurinhas, gente, olha que legal Muito legal, She A gente vai abrir aqui e descobrir Já tá embaralhado, Rafa? Ah, já tava arrumado, Rafa? A gente vai pegar aqui os pacotes de figurinha e vai tentar preencher aqui Tem várias coisas, aqui fala sobre o canal Caprichosa a produção, hein? Nossa, e a produção sabe quem é Gabriel e Shirley? Deixa eu ver, o casal de influenciadores Gabriel e Shirley Shirley com o I Mentira, tá tudo certinho Mas é com o I É Sheer, o Wilson não é só no filme Ah, sim, sim São a diferença com seus canais voltados para divertir toda a família Olha aqui, pra preencher Tem até umas que completam Gente, tá muito legal Muito legal esse álbum E a gente vai completar ele aqui agora Olha, tem umas fotos no meio dela também, no meio do álbum Tem Quantos pacotinhos, Rafa? São seis pacotes pra cada um Seis pra cada? Seis pra cada? Então um, dois, tô escolhendo o meu Três, quatro, cinco, seis Vamos ver quem completa o primeiro Vou abrir meu primeiro pacotinho, Rafa Ah, eu tô animado lá, Rafa Então vou abrir aqui o meu primeiro Eu tô curioso pra saber quais figurinhas estão aí Essa é muito legal Ah, do circo Nossa, essa é sensacional, gente Esse aqui, ele pegou um frame do Instagram Todos praticamente aqui Esse daqui foi de um vídeo, certo? Eu tô com medo do Rafa, Chico É, eu tô meio Eu vi agora essa foto aqui, ó Fiquei... A produção ficou investigando a nossa vida inteira Estou queando, né, Gabi? Estou queando Olha aqui que bonitinha é essa Então cola, Chico Pega você Eu vou pegar as minhas Mas pra ver se vier repetida, né, Gabi? Se vier repetida, a gente pode até trocar Olha, eu comprei essa São diferentes Essa é pra completar essa parte aqui, ó Tem esse aqui Bonitos rapaz, hein Olha essa menina Ah, meio repetida Repetida no mesmo pacote Eu tenho essa Nossa, Rafa, isso não acontece No mesmo pacote viria repetida Acontece, Rafa? Mano, meu céu Que mancada é isso, velho Então eu vou colar aqui as minhas Troca comigo? Não, não vou trocar nada ainda Vou retrocar o quê? Mas tá repetida E daí? Eu não tenho repetida? Ô, Rafa, mas o número 1 já começa no número 2? Ai, que tonto, gente Fale certinho, Rafa E é de colar mesmo, gente Ficou tão fofo Caramba Da hora, Rafa Isso aqui foi inspirado Rafa, borrocou alguma coisa aqui, ó Não é, não É daqui da foto, ó Mal impressa, viu, gente? Panini, se você estiver assistindo E ficar com dó É, faz figurinha do Gabriel e Shirley Rafa, olha aqui, ó Rafa, isso é coisa da mão da Shirley Não é, viu? Panini, se você estiver com dó da gente Vou colocar aqui a foto número 10 Que tá muito engraçada Olha, Rafa, eu tô colando igual Qual que eu lavo meus álbuns de figurinha da Copa? Torto No meu pacotinho veio 10 e 11 O meu pacotinho veio... Olha, 1, 2, 3 Sério? Que mal colocado, hein? Olha, Xi E a figurinha, ela ainda completa A letra que tá do lado de fora Nossa, que fofo isso, Rafa Nossa, véi, o Rafa e o Andy arrasaram, hein? Gente, parabéns, gente Caramba Foi por isso que vocês chegaram atrasados hoje? Então, tudo bem Aperdoados, viu? Então, eu tenho aqui a 30 A 30 é a última Saiu a última pra mim, Gabi Sério? Rafa, eu quero uma figurinha especial Tem figurinha especial aqui? Rafa, tem alguma que brilha? Não Nossa, que chato Nossa, não Esse álbum bobo A figurinha da Copa tem figurinhas falando que vale 3 mil, 4 mil reais 7 mil Tem alguma figurinha nossa aqui que vale 5, 6 mil reais? Tem É? Tem? Todas Todas valem 5 mil reais? Só tem dois álbuns, né? Ah Ah, então é super raro, né? E ninguém vai conseguir, né? Imprimir na internet, né, Rafa? No Canva, não, né? Tá bom Ah, você ficou com uma repetida Eu fiquei, véi Vou ter que ver se eu consigo trocar por aí Se você conhecer alguém que também tem os álbuns do Gabriel Deschiles Ah, eu tô indo bem no meu álbum Vamos ver Vou abrir outra já, Gabi Vai, vai na sua Olha o tanto que vai completar isso aqui Se liga Ai, que legal Aqui são todos os nossos vídeos Isso fica tão legal, Rafa Ai, que fofo Eu vou guardar pra sempre Não, todos os nossos vídeos não, né? Uma parte dos nossos vídeos Porque são muito, né, Rafa? São álbuns só com... Só com os vídeos, né? Mais de 380 vídeos Dá pra fazer um álbum só de Thumbies Essa é linda Olha aqui Por quê? Vai completar Ah, que bonitinho, Rafa Eu quero assim também Tá, eu peguei... Não, não Peguei essa, essa, essa Olha que divertida Essa é bonita, essa foto Eu gosto E alguma de completar, Gabi Olha só as minhas novas, ó Ah, eu tenho essa Repetida? Repetida não Essa é minha Não, o canal tem a sua Ah, não, 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 não Só comigo, Rafa? De novo duas repetidas No mesmo saquinho Ah, que legal, pai O meu não tem nenhuma repetida É por isso que eu parei de completar álbum Porque na minha época Era assim também? Era assim também Eu sempre tirava umas repetidas Puxa, que azar Nossa, véi Se liga nessa... Ó, se liga nessa figurinha Nossa, que bonito Aqui, ó Olha a mãe Bonito, né, mãe? Só sua mãe vai se importar mesmo Gente, vocês gostariam que tivesse um álbum do Gabriel e Shirley? Coloca aí nos comentários Só pra gente saber, véi Ninguém tem dinheiro pra fazer Gabi, olha isso Eu tirei a 23, a 24 e a 26 da mesma página Nossa, a produção nem soube embaralhar Porque eles que montaram os pacotinhos, né? Eu já montei álbum de figurinha que foi assim Isso aqui, isso aqui é sorte Rafa, enquanto você e o Anderson Estavam guardando as figurinhas no pacotinho Vocês poderiam ter colocado certinho cada um em uma? Não, não, não É assim mesmo Tem que ser realista, né, Rafa? Não é porque só tem dois álbuns Que você vai prezar pela perfeição, né? Senão não seria, Rafa Sujou, né? O bigode Sujou meu bigode? Sujou bigode? Essas figurinhas, gente É tóxico Ah, essa é repetida Repetida? Essa é Ah, toma Deixa eu ver Qual só é essa repetida? Vamos trocar? Qual das minhas figurinhas te interessa? Essas três estão repetidas? Não, essa aqui não Essa não Ah, bom Eu ia trocar por essa aí Se eu tiver mais que uma dessa aqui, Xi Eu vou entregar uma pra minha avó Ah, ela vai gostar Ela vai Eu quero trocar por essa aqui, ó Deixa eu ver se é essa mesmo repetida Calma, deixa eu conferir no meu álbum Não, e eu vou ver se eu quero também, né, trocar com vocês Não, você tem que querer Essa mesmo Vou trocar por essa Não, não, não tá com as minhas figurinhas Oxi Qual que você quer? Senão não vai completar, né, Rafa? Eu quero essa por essa Circo por circo Eu troco essa por essa e mais uma Não é caso Então vamos bater Não, Gabi, para Ai, Rafa, ele tá me atrapalhando Ó, aqui virar ganha Vai Ah, ela puxou o dedo, Rafa Vou colocar aqui, então, a minha Ó, eu sou super rápida Essa daqui foi da festa junina, né Que a gente fez aqui em casa Mano, ficou bonitinho essa figurinha, hein? Olha aqui, Gabi O circo gaste tá quase completo aqui, hein? Ah Tem uma página O que aconteceu? Eu já tirei pra grudar, mas já tá aqui, Rafa Ah, é o Gabi Você tinha que ter trocado comigo Preciso trocar Eu não tenho pra trocar agora Ou se não, eu posso fazer essa figurinha Ser a super rara Não, porque você vai fazer Só eu vou ter Eu desenho você aqui Eu fazia isso quando eu não completava 22 Rafa, eu tô muito ruim Eu tô muito na frente Alguém me ajuda? Rafa, olha que legal Ainda cola e se cola errado Não rasga o papel Oxi, eu nunca gostei de colar a figurinha Eu gostava de abrir os pacotinhos e ver o que tinha Ah, não, eu gosto de colar Ah, mas na hora de colar é muita demora Ah, agora que eu entendi Aqui vai ser só de circo Por isso que tá escrito circo gaste, tonto Mano, a produção pensou em tudo, Xi Mas porque o Gabi não pensa em nada Finalmente Não veio repetida Finalmente O meu tá repetido Parece que chegou o nosso momento de negociação Aqui, Gabi Eu tenho essas duas que você queria Não, mas tá colado, né, gente? Eu podia ter tirado essas Porque essas não borra A que eu tirei é justa que borra Que raiva Eu vou ficar com a qualidade melhor Xi, eu troco essa por essas duas Não, essa por essa Não aceito Desculpa, não aceito É opção minha Eu posso aceitar Então tá bom, Gabriel 16 Tô quase completando a página do circo gaste Eu vou abrir mais um pacotinho Xi, eu quero muito a 17 Ai, que fofo Você tem a 17 Pra eu completar o circo gaste Ah, mas eu tenho Que eu quero Descolar rapidão Para Rafa, ele tá descolando de verdade Aí, ó Eu tirei uma repetida Eu troco Eu tenho três repetidas já Xi Eu não vou falar mais nada Xi, vamos trocar? Não, agora eu não quero trocar Vamos bater figurinha? Não, só no final Eu vou trocar agora Aqui, Andy, por favor Andy, tá me ajudando Nossa, obrigada Essa daqui é a parte das fotos fofas, né? Rafa Você tem os coraçõezinhos, né? Ai, é mesmo Ah, mano A produção pensou em tudo mesmo, Xi Olha que fofas essas fotos Ah, que lindinho Olha aqui, ó Mais um Eu completei o circo gaste Sério? Ah, Xi Uhul Aqui, ó Nem só de abertura, Gabriel Vive um álbum Você tem que abrir e colar Quatro Repetida Gente, isso aqui eu não posso perder Isso aqui vai pra minha avó Rafa, esse daqui tá praticamente todo repetido Toma Essa daqui do circo tem Porque eu já completei Nossa, meu álbum é muito legal Essa daqui eu tenho Completei duas páginas, Rafa Ah, ah De novo Eu descolei e já tá repetindo Gabi, troca comigo essa Aqui, ó Eu te dou essa Olha aqui, que carinhosa Ah, essa é bonitinha Essa vale a pena Mas eu quero bater Uma mão Quantas mãos você vai pôr? Eu não sei O que você tá falando, gente? Vou além de duas A gente mistura Eu nunca vi isso Aí você bate figurinha Não pode grudar o dedo Tem que bater A que virar é sua Grudz Deu grudz Eu não quero essa Vou usar o... Deu grudz Eu não sei do que ele tá falando Eu vou usar o... Pastelão Que isso? Nossa, eu fazia muito isso Deu grudz Grudz, voltz Grudz, voltz Ah, não Não, não Para Não, grudz, voltz e juts Não quero, não quero Eu até chutei aqui, ó Não quero Não Eu troco essas duas Para essas duas Ê�êêêê Consegui Troco essas duas Vou abrir mais pacotinhos E eu vou colando Porque eu quero ser a primeira A terminar aqui Ah, que legal Quantas figurinhas Completei a selfie Essa aqui já veio estragada Gabi, olha o que você fez Gabi Você abriu a figurinha Colou no papel do lado errado Cada uma Não é derrota Não tem graça Eu jamais ia trocar Alguma figurinha com o Gabriel Primeiro que a figurinha dele Veio toda destruída Mentira E outra, figurinhas que estão mais conservadas valem mais num monte pra bater. Para de tirar e colocar de volta. Ó, troco essa por essa. Não tem grudes, não tem pastel, nem nada. Ó, eu fiquei com quatro figurinhas repetidas. Eu ainda vou abrir mais um pacote. É o meu último pacotinho. Eu queria completar essa página. Ah, será que tá comigo? Acho que pode estar comigo. De novo, Gabriel, bonitão! Essa é rara. Essa é muito rara. Essa é rara. É rara, é rara. Nem existe. É tão raro que não existe. Dá uma mão pra mim dessa. Eu troco por alguma dessa que possa completar a sua página. Qual? Qual que você vai trocar? Nossa, que bonita é essa. Lembrando que eu tenho esse aqui, ó, que é super ultra raro. Dois do Gabriel, bonitão. Gabi, vamos trocar. Eu troco o palhacinho pra você completar o seu álbum. Deixa eu ver se eu preciso. Qual que é o número? É o 17, é o circo. Deixa eu ver uma coisa. Por essa. Não. Por essa por essa. Então eu troco por essa por essa. Não, essa não. Essa é minha preferida. Então eu troco por essa. Não, essa não. Essa eu gosto. Eu troco por essa. O 20 não vai acabar. Eu troco por essa. Tá bom. Eu não tenho essa. 25. 29. Ah, que legal. Eu nunca completei um álbum, eu acho. Ela tá pegando minha figurinha, não tá? Não tô. Ah, Rafa. Fale que não tô. Não vale. Nem quero. Nem quero. Ela pegou o Gabriel bonitão. Que mané Gabriel bonitão? O que? Ah, mano, eu não acredito. O que? O que? Eu vim ficar com duas dessas. O que? Não. Não, 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 não. Eu não dei minha figurinha pra você? Ah, mano. Nossa, que eu completei mais uma página, Rafa. Ah, Rafa. E agora eu não sei, virou uma bagunça. Pra completar meu álbum, tá faltando uma. Uma! Não. Ah, não, Rafa, não. Tá faltando uma. É a minha. Não, que suja. Essas aqui são minhas. Devolve. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Conte comigo. Falta só essa, que é da página de abertura. Essa daqui do Love, eu já completei. Do TikTok, eu já completei. Do canal 2.0 dos vídeos, eu já completei. Do Circo Gaste, também tá completo. Dos cliques, olha quanto clique. Nossa, muito clique. Completei as duas páginas, hein? Duas páginas de clique. Que legal, Rafa. E a última página aqui de selfie, eu já completei também. Ah, que bonitinho. Só falta, então, pra mim, a número 2. Certo. Não tá isso? Você não pegou? Eu não tenho. Ah, parece que, então, a conclusão do álbum da Shirley está em minhas mãos. Gabi, vamos fazer de bater figurinha? Olha isso, gente. Agora ela quer. Vai, Gabi, coloca aqui todas. Não, eu até aceito uma por quatro. Não, nunca. Então, vamos terminar o vídeo por aqui. Ah, o garrafo. Eu aceito uma por três, a figurinha é minha. Bem, pessoal, então vamos finalizar. Não, não, me dá isso. Tá bom, vai. É de bater, se você roubar, não é pra pegar. Tá. Pra bater. Não é pra você pegar. Tá bom. Agora sou eu. É, não pode. Toques. Toques uma, outra, com todas. Não! Tocou? Para, muito. Tocou, não pode tocar. Ah, Gabi, para de ser doido. Não, não pode tocar. Se tocar, vai pro outro. Deixa aqui. A figurinha que tocava é pro outro. Eu completei o meu álbum, pessoal. Mentira! Eu completei o meu álbum todinho, pessoal. E ainda sobrou três figurinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Troca as três figurinhas, que eu... Tá faltando três pra mim. Não. Você vai fazer o quê com essas três figurinhas repetidas? Dá pra minha avó. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, então, pessoal. Se alguém tiver essas três figurinhas, me manda. A gente espera que vocês tenham gostado. Já escreve nos comentários o que vocês acharam. E outras ideias de vídeo pra gente trazer aqui pro canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Ela nem tem vó mais. Tchau! Tchau!